Bom dia, meu nome é Tamara Provence Piton, sou acadêmica da sétima fase do curso de Aeronomia e orientada da professora Roseli Bortoluz no Herbalo Ruski. O meu trabalho é intitulado Diversidade Florística em Áreas Campestres, Ordem Fabales, na região da Costilha Rica, Laje e Santa Catarina. Santa Catarina é recoberto pelo bioma Mata Atlântica e é o estado que apresenta a maior percentual restante desse bioma. Na região estudada, encontro-se as formações vegetacionais conhecidas como Campos de Altitude e Floresta Ambrofilamista, que estão presentes no Planalto Sul Catarinense e fazem parte do bioma Mata Atlântica, com plantas de importância econômica e ecológica. A Ordem Fabales possui quatro famílias pelo mundo, Fabace, Poligalace, Quilaiace e Surianace. Todas as quatro ocorrem no Brasil e apenas Surianace não ocorre em Santa Catarina. A família Fabace apresenta cerca de 700 gêneros e 19.400 espécies e ainda é subdividida em subfamílias, sendo elas Césiopinoide, Cercidoide, Detarioide, Diarioide, Duparchiotilde e Faboide, onde apenas Diarioide e Duparchiotilde não ocorrem em Santa Catarina. Tais famílias no geral possuem muitos potenciais, como alimentício, apícola, econômico, ecológico, forrageiro, madeireiro, medicinal e ornamental. Além disso, são muito apreciadas em rotações de cultura e adubação verde, já que as suas raízes normalmente formam simbiose, como as bactérias do gênero risóbio, que têm capacidade de fixar na terra o nitrogênio atmosférico. E essa é uma característica que faz as leguminosas uma ótima alternativa de consórcio com as gramíneas, que por sua vez possuem alta influência do nitrogênio em seu rendimento. O objetivo geral desse trabalho foi fazer um levantamento das espécies vegetais, campestres e florestais na região da Cochilha Rica, lá de Santa Catarina, enfatizando a Ordem Fabales. E os objetivos específicos foram realizar coletas botânicas de componentes da flora de ambientes campestres, em campos secos e úmidos, e ambientes florestais, matas ciliares e fragmentos florestais, com diferentes tipos de hábito, tanto arbóreo, quanto arbustivo, quanto herbáceo. E também identificar espécimes amostrados a campo e nível de família, gênero e espécie. A área de estudo onde foram realizadas as coletas para o levantamento florístico se situa no Plano Alto Sul catarinense, em Laje, Santa Catarina, na Cochilha Rica, e a Fazenda Santa Rita, com extensão de aproximadamente 200 hectares. As coletas foram feitas em excursões que ocorreram entre os anos de 2020 e 2021, de maneira sistemática, aplicando-se o método do caminhamento. Foram coletados todos os materiais com estruturas reprodutivas, flores ou frutos, e após as coletas, as plantas foram submetidas ao processo de arborização, para, posteriormente, serem armazenadas no Herbário Lajes, na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Herbário Lusk, no Centro de Ciências Agro-Veterinárias Cávio Desc. O próximo passo foi fazer identificação. A partir de outubro de 2020, até o momento, vem sendo realizadas as identificações em níveis de família, gênero e espécie, baseando-se em bibliografias específicas voltadas para a região, como a flora ilustrada catarinense, a flora digital do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e algumas inscrições de espécies da flora do Brasil 2020, além de imagens e chaves de identificação disponíveis. No total, a Ordem Fabalhes apresentou duas famílias, 13 gêneros e 20 espécies identificadas na área durante o estudo, sendo elas, Fabace com as espécies Crotalari lariana, Desmantus tatuiensis, Desmordium ascendens, Desmordium incanum, Desmordium tortuosum, Lupinus albessens, Mimosa pilulifera, Rincosa corilifolia, Sena corimbosa, Sena neglecta, Stilosantes montevidensis, Tefrose adunca, Trifolium pretense, Trifolium repens, Trifolium riograndense, Vícia vilosa, Zórnia romboiana, Zórnia vilosa, e Poligalace, onde as únicas espécies encontradas foram Poligula brasiliensis e Poligula densi racemosa. Em Fabace, os gêneros Crotalari, Desmordium, Mimosa, Stilosantes e Sena possuem espécies de clima tropical, e os gêneros Trifolium e Vícia possuem espécies de clima temperado, todas com interesse forrageiro devido ao alto teor nutricional. De forma geral, as espécies foram encontradas em áreas drenadas de campo aberto e solos compactados, como podemos observar nas imagens da região. Com algumas exceções que foram encontradas próximas em áreas úmidas e beiras de rio, como Sena corimbosa, Poligula brasiliensis e Mimosa, sem identificação a nível de espécie. Levando em consideração que foram encontrados 13 gêneros e 20 espécies em uma área de aproximadamente 200 hectares, conclui-se que a Cochila rica é uma área de alta diversidade florística. E perante a importância ecológica e econômica da ordem estudada, com potenciais forrageiro, ornamental e alimentício, é de suma importância estudar com mais particularidade plantas desse grupo, para que possam ser utilizadas como recursos naturais, pois muitas espécies ainda não são conhecidas em relação ao seu uso e potencial. Além de que elas contribuem para a preservação do habitat natural, os campos de altitude, e constituem sua composição, tornando levantamentos como esses importantes ferramentas para gerar informações acessíveis para estudos futuros. Eu gostaria de agradecer ao DESC pelo 31º SIC, pela oportunidade, aos meus colegas do Herbário Luski e à minha orientadora professora Roseli Bortoluzzi. Legenda Adriana Zanotto